Se prepare torcedor, a penúltima rodada da Copa dos Clássicos está chegando e qualquer pontuação pode significar a classificação do seu time para a próxima fase. Será que a orelhuda deste ano vai para a sua casa? O rubro negro baiano está perto de se classificar para a próxima fase da competição e o triunfo o colocaria com o pé no objetivo. Mas do outro lado, o galo do Piauí joga a sua vida nesta rodada e precisa dos três pontos. Neste domingo às 15h30 você vai assistir a partida entre Vitória e River na sétima rodada da Copa do Nordeste de 2020. Vem com a gente assistir ao melhor campeonato do Brasil! E aí E aí E aí E aí